Carteira de trabalho assinada Olha, você sabia que tem um prazo na legislação Que você tem que ter a sua carteira assinada? Esse prazo são mínimos de dois dias E acredite, tem muito patrão que fica seis meses, oito meses sem assinar a carteira Então se você está passando por isso e sua carteira não foi assinada Entre em contato aqui com a Ribeiro e o Advogados O link vai estar aqui embaixo E nós vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito disso